Olá, neste vídeo falaremos da integração entre o SIGA TMS e o coleta-entrega-SAS. A configuração inicial necessita da aplicação dos pacotes 010, 555 e 011-339, nesta ordem. Também será necessário a atualização de menu conforme disponibilizado na documentação do TDN. O primeiro cadastro é o cadastro de fontes de integração, que será responsável por gerar código e formato de troca de informações entre sistemas. O formato da integração será JSON. Futuramente, podemos ter integrações que utilizem TXT e XML. O próximo cadastro é um dos mais importantes para a integração. Trata-se de uma rotina centralizadora. A configuração das integrações. Nesta rotina, deverá existir apenas um cadastro ativo para cada tipo de integração. Outra dica importante é acessar a rotina no módulo o qual dará início à integração. Neste caso, o módulo SIGA TMS. Na aba Coleta e Entrega, informaremos dados cruciais para a integração. Informações como o Token, Client ID, endereços de URL, definição de momento de envio de informações, código das ocorrências de sucesso e insucesso na operação de entrega ou coleta. Aqui também informaremos o código de fonte de integração cadastrado anteriormente. Após o cadastro de dados de conexão, acessar a opção Outras Ações e realizar o teste de Token, que validará se a conexão foi efetuada com sucesso. Acessaremos agora a rotina de filiais de integração. Agora que sabemos que a conexão está ativa, vincularemos as filiais do SIGA TMS às organizações do Coleta e Entrega SAS ou à organização única do Coleta e Entrega SAS. Agora, será necessário atualizar o cadastro de motoristas. Estes devem estar previamente cadastrados na organização SAS. Devem também ter o aplicativo de coleta e entrega instalado em seu aparelho móvel. O ambiente com a integração disponibilizará a sessão Integrações do Motorista. Utilizaremos o fonte de integração cadastrado anteriormente e buscaremos o código do motorista na organização SAS. A integração disponibiliza ainda as rotinas de layout, que definem como os dados serão utilizados na integração. Para facilitar, a TOTOS disponibiliza um layout padrão pré-definido. Ainda existem as rotinas de importação e exportação de layout. A rotina de importação vinculará os dados disponibilizados pela TOTOS ao Proteus e a de exportação pode ser utilizada como meio de backup. As rotinas de layout, importação e exportação poderão ser utilizadas em outras integrações com coleta e entrega. Ou seja, além da integração TMS, por exemplo, portal logístico e faturamento podem utilizar destas rotinas. Após todas essas configurações, será possível a integração com o módulo SAS e a utilização e visualização da rotina de histórico das integrações, que será disponibilizada no vídeo 2, onde falaremos das viagens, a forma de integração e como os registros são criados na rotina de histórico de integrações. Além dos jobs de envio e retorno da integração.